Já que nós falamos aí do Didi, que não reestreia pelo Franca, não é? Bom, falando agora sobre a equipe do Flamengo com o Minas. Essas duas equipes jogaram ontem, meu irmão. Olha só, um grande duelo. Ontem não, jogaram no sábado, na abertura do NBB 2022-2023. E as duas equipes fizeram um grande jogo, muito equilibrado desde o início. Depois, o Flamengo conseguiu o Flabasquete, né? E mais adiante, melhorou aí a sua posição durante a partida. E conseguiu abrir uma diferença contra a equipe do Minas jogando em casa. O caso do Minas e o Flamengo fora de casa. E a vitória veio. 12 pontos de diferença, 85 a 73. Foi a vitória do Flamengo aí com alguns destaques, tá? O Flamengo tá com três argentinos aí, um trio muito forte. Os caras tão muito fortes nos arremessos de três pontos. O Sesi Franca Basquete vai ter, com certeza, um duelo muito grandioso nessa temporada com o Flamengo novamente. E com o próprio Minas, tá? Tem um amador aí na equipe do Flamengo, que é um argentino também. O menino joga bem, viu? O cara não é brincadeira não. É o Vidosa. Ontem ele saiu com 19 pontos e 9 assistências, com eficiência de 22 na partida. O Gui Deodato fez 15 pontos nessa partida no sábado, aliás. O Martim Louco Coelho, outro argentino, 13 pontos e 4 assistências. O sextinho do jogo foi o americano Isaac Hamilton, do Minas, com 20 pontos. O Minas não conseguiu essa vitória, ficou, portanto, com a derrota. São dois postulantes também ao título desse ano do NBB, que tentam desbancar aí o atual campeão, o nosso Sesi Franca Basquete. Vamos ver como é que vai ser esse campeonato aí. Ontem, aliás, no sábado, já deu pra ter uma amostra aí do como vai ser difícil essa temporada pro Sesi Franca continuar como campeão, ter o bicampeonato. Mas boa sorte pro Elin e toda a sua equipe aí, nosso time campeão. E agora, Samuel Sintra, vamos falar sobre futebol? Lembrando que o Sesi Franca Basquetebol estreia amanhã, 8 horas da noite, no ginásio Pedro Cão, contra a equipe do Paulistano, sem o nosso Double D. Boa, Didi! Boa, boa!